Se você já tem assinatura de diversos serviços de streaming, por exemplo, Netflix, HBO Max, Disney Plus, Spotify, Deezer e outros, neste conteúdo eu vou te ensinar a compartilhar esses serviços e economizar de fato. Vamos usar a plataforma Cotas, para isso teremos neste conteúdo o passo a passo para criar um grupo, como funciona as taxas e o valor cobrado no perfil, por que ser um administrador pelo Cotas, o requisito segurança ao compartilhar esse serviço, além de outros tópicos pertinentes ao assunto. Respeitando o seu tempo, colocaremos todos os capítulos aqui na barra do Play, neste vídeo. Caso esteja assistindo em algum dispositivo que permita o uso do recurso, fique à vontade. Mas, fica um conselho bacana para você, assista na íntegra o conteúdo, principalmente se estiver pensando em aderir ao Cotas para administrar aquele grupo maroto de streaming que você tem a pretensão de economizar e ganhar um dinheiro extra. Fala galera, está começando mais um vídeo para o canal e aconteceu. O passo a passo para criar um grupo é muito simples. Ao realizar o login, já em tela, observe que no menu temos a opção criar grupo e clicando nesta opção, já temos alguns modelos de grupos configurados pelo próprio Cotas, já já vou estar clicando, temos aqui Netflix, Spotify, Youtuber Premium. Mas antes disso, vamos compreender dois termos fundamentais, grupo público e grupo privado. O grupo público, basicamente você cria aquele grupo com um serviço de streaming, por exemplo, Netflix, e você consegue preencher, o Cotas vai te fornecer algumas informações preliminares, basicamente para você seguir e não perder muito tempo. E após isso, é analisado pelo Cotas e disponibilizado para todos os usuários do Cota assinarem. Eles podem assinar tranquilamente, quando forem lá no sistema de busca, vão encontrar o seu grupo sem nenhuma dificuldade. Já no grupo privado, não existe isso. Basicamente, você está criando um grupo e já sabe quem vai convidar. Você vai enviar o link e a pessoa vai ter acesso a esse grupo com um código evidente e ele consegue assinar o seu grupo sem nenhuma dificuldade. Além disso, o Cotas não vai inspecionar este grupo que você está criando. Você pode colocar qualquer valor, pode compartilhar qualquer serviço. Se não tiver nenhum serviço aqui no Cotas, você pode colocar o seu serviço no Cotas, como grupo privado, e disponibilizar para outros usuários. Retornando, para não perder tempo, eu poderia clicar aqui em grupo público e preencher tudo isso aqui. Mas, como eu já sei qual é o serviço que eu quero compartilhar, eu vou escolher aqui a Netflix. Antes disso, eu fui lá no site da Netflix e dei uma olhada muito rápido. O plano básico atualmente da Netflix custa R$ 25,90 e a resolução é 480p, ou seja, não é Full HD. E qualquer TV simples já possui Full HD, vamos ser sinceros. Atualmente no Cotas, eu consigo compartilhar dois tipos de PFI da Netflix. Aquele PFI que eu posso liberar dois PFI e o Premium. São quatro telas, quatro dispositivos conectados ao mesmo tempo e é 4K Full HD. Eu vou clicar no Premium e é o mais top e atualmente é o que está mais disponível aqui no Cotas. E o valor desse serviço atualmente na Netflix custa R$ 55,90. Se dividirmos esse valor de R$ 55,90 por 4, teremos R$ 13,97 para cada, né? Mas na verdade não. Teremos, conforme em tela, R$ 17,87 para cada usuário que aderir a este grupo. E antes que você fique aí pensando, poxa Natalino, então essa diferença fica com quem? Atualmente existem encargos pelo Cotas. Por exemplo, impostos, taxa do próprio Cotas. Querendo ou não, aqui tem um site, ele é hospedado em algum lugar, existe custo. E também tem os custos, o processo de pagamento pelo usuário que vai aderir ao seu grupo. Como se ele for utilizar o cartão de crédito ou se, por exemplo, utilizar outros meios. Vai existir algum custo para o pagamento. Natalino, então não é possível começar um negócio no Cotas? Depende. Serviços privados, dependendo do que você vai compartilhar, você pode colocar ali um custo bacana e ter alguma margem de lucro. Serviços públicos, você precisa aderir ao serviço com desconto antes. Logo, se aumentar muito o valor da mensalidade, vai ficar discrepante de outros usuários que vão estar lá disponível no Cotas e ninguém vai aderir ao seu grupo. Cito, por exemplo, a HBO Max. Estava recentemente com desconto de 50% na mensalidade. Enquanto você perdurasse no plano, você vai ficar com aquele 50%. Então quem aderiu e hoje compartilha esse serviço aqui pelo Cotas, vai acabar ganhando alguma margem de lucro. Porque querendo ou não, o que ficou é o plano normal, não tem nada de desconto. Essas informações, elas já foram preenchidas como serviço, o nome do grupo, mas se eu quiser alterar, basta clicar e eu posso estar alterando pontualmente por bloco. Só uma pequena ressalva no requisito segurança. Quando você for pra parte de regras, por favor, deixe bem claro nesta área. Seja rígido na regra. Tem gente que não coloca nada nas regras. Inclusive, o próprio Cotas, ele acabou colocando aqui algumas regras. Não compartilha a senha com ninguém, não utiliza essa conta compartilhada pra apostar em nome do administrador, não altere a senha do grupo. Então, seja rígido. Eu vou dar até um exemplo de uma regra que eu utilizo muito nos meus grupos. Não alterar dados de pagamento, conta ou acesso. Se isso acontecer, a expulsão automática mais a disputa do valor pago no Cotas. Além dessa regra que eu te especifiquei, tenha cuidado com a sua segurança pessoal. Por exemplo, não use senha desse serviço de streaming que você está compartilhando com outras contas digitais ou carteiras. Além disso, o e-mail que você cadastra no serviço de streaming e aqui no Cotas, não utilize para outros serviços. Por favor, segurança sempre em primeiro lugar. E na parte de baixo, além do preço que cada membro vai pagar, perceba que é reservado uma cota para o usuário que está criando o grupo aqui no Cotas. Isso é padrão. Se porventura, em algum momento, você não quiser mais a sua conta, você pode estar disponibilizando aqui pelo próprio Cotas e automaticamente você vai receber todo aquele valor pelo serviço determinado. Na parte de baixo, temos a categoria que é vídeo, relacionamento, moramos junto. É até uma dúvida bem recorrente. Alguns serviços exigem que você more na mesma residência ou seja membro da família. Eu vou narrar agora aqui a minha experiência pessoal. Eu compartilho serviços como, por exemplo, Netflix, Spotify e outros. E depois de alguns anos compartilhando aqui pelo Cotas, eu nunca tive problemas. Mas eu conheço pessoas que perderam a conta e eu vou te falar por que compartilharam um perfil com várias pessoas. Ou seja, duas pessoas utilizando um mesmo perfil. E isso vai dar bronca. Rapidamente te explicando o que é um perfil e uma conta. Uma conta tem acesso a vários perfis e um perfil só poderá ter acesso simultaneamente por vez. Sendo que a conta poderá ter acesso a N dispositivos e usuários. Esses dispositivos são basicamente o que, Natalino? TV, smartphone, PC, tablet, etc. Não importa. Traduzindo, para você entender de vez e tirar essa dúvida de como funciona esse compartilhamento de conta, perfil. Eu criei, por exemplo, um perfil e compartilhei com o João. O João realizou o login em vários dispositivos. Como, por exemplo, smartphone e na TV. Mas o João só vai conseguir assistir qualquer programação apenas em um dispositivo simultaneamente. E para concluir a criação desse grupo, conforme já dito no início, é bem simples. Eu vou clicar aqui. Confirmo que li, estou de acordo com as regras do serviço da Netflix, da plataforma Cotas. E pronto. Deixa aquele super gostei de apoio às nossas atividades. E também para este conteúdo chegar a mais pessoas aqui no YouTube. E aproveita e já compartilha com aqueles colegas, amigos e familiares. Que estão lá na tua conta, utilizando sem pagar. Que vão acabar vendo como é que funciona aí pelo Cotas. E por que ser um administrador pelo Cotas? É algo que alguns inscritos aqui do canal, ao longo do tempo, comentando em outros vídeos a respeito do Cotas. Acabam ficando confusos. Não entendem por que ser um administrador. E um dos motivos, para ser mais exato, é manter aquele histórico. Muitas vezes você já tem uma conta, lá na Netflix, e já tem um histórico de anos. Os filmes que você assistiu, os seriados que você já está assistindo. E você não quer perder todo aquele histórico. É evidente, alguns serviços, como por exemplo, de música, Deezer, Spotify. Caso você venha migrar para um outro perfil, você prontamente consegue levar aquela playlist. Então você acaba compartilhando esse serviço com outros usuários, por causa do histórico. Além disso, alguns conseguem serviços com desconto e passam para outros usuários, ganhando um extra. Foi aquele exemplo que eu te citei bem no meio do vídeo. E só para concluir, aqueles mimizeiros de plantão aqui neste vídeo. Criar grupo e compartilhar pelo WhatsApp, Telegram ou grupo do Facebook, não existe intermediário nessa historinha aí. A qualquer momento, o administrador poderá te tirar e você vai ficar no prejuízo. Vai reclamar para quem? Ninguém. Porque basicamente o cara é administrador do grupo no WhatsApp, no Telegram ou no Facebook. E quando ele te tira, ele pode tirar do grupo e você não pode reclamar para ninguém. Logo, pelo cotas, existe um intermediário entre você e o usuário. O cotas vai estar ali no meio de campo. Se acontecer alguma coisa no pagamento, o cotas te avisa, olha, tira o usuário. Se você não enviar o acesso para o usuário, o cotas automaticamente não vai te pagar nada. Além disso, entenda que o usuário, ao utilizar o serviço, você só vai receber o dinheiro depois de 30 dias. E querendo ou não, não corre o risco porque o cotas já está com o dinheiro na mão. Então perceba que ter um intermediário é fundamental. E além disso, o cotas é uma empresa. Ele tem o CNPJ, que vai estar ali disponível a qualquer momento, caso você tenha algum problema e o cotas não resolva. Você tem a quem recorrer, os meios legais, como a justiça e assim por diante. Você já sabe, qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário. Fica à vontade também para expor a tua opinião. Muito obrigado e te aguardo nos próximos vídeos. Valeu!